Fala pescador, PG aqui pra vocês. Pessoal, trouxe uma opção espetacular pra você que tá indo fazer aquela pescaria de mar. Um popper próprio aí pra você pegar aí os seus dourados, seus olhetes, seus atuns, suas caranhas. Vamos aqui na bancada, novidade aí da Dojo, pessoal. Vou mostrar pra vocês, vocês vão gostar demais da conta. Olha aí, pessoal. Popper Popó. Popper Popó. O famoso Popper Popó, que eu já trouxe vídeo aí pescando com essa isca pra vocês. Agora é na versão 180 milímetros, 18 centímetros. Espetacular. As pinturas dispensam qualquer comentário. Deixa eu mostrar pra vocês as características dessa isca primeiro, pra vocês terem uma ideia. Olha só, vamos lá. Dá uma olhadinha aí, ó. Popper Popó, 180 milímetros, ou seja, 18 centímetros de comprimento. Ela pesa 90 gramas. Usa garateias de 4 barra zero ou 5 barra zero. É espetacular, sensacional. Deixa eu tirar as caixinhas aqui, pra ficar mais fácil pra vocês verem as cores. Vamos lá, pessoal. Olha que espetáculo. Vou botar de ladinho assim, ó, pra vocês terem uma ideia. Olha só. Olha as cores que tem disponível dessa isca. Olha que espetáculo de isca. Lembrando que todas elas tem o Popper, né? E o Popper tem uma coloração diferente da própria isca, pra dar um detalhe nessa boca, que bacana. Ela tem uma coloração um pouquinho diferente pra dar aquele detalhe na isca. Essa isca é sensacional, tá, pessoal? É uma isca que dá pra você Popper, inclusive, pela característica da própria isca, você também consegue zarar com ela, tá? É espetacular. Você tem aqui, ó, essa cor bem bacana, né? É um coral azulado, né? Olha só que espetáculo. Vou botar tudo aqui pra mostrar pra vocês, ó. Vou girando aqui, ó. Olha só que espetáculo. Coral azulado, né? Lembra aí uma cobra coral, mas ao invés das cores da cobra coral, é o azul, ó. Olha só, né? Aí você parte desse azul pra esse aqui, ó. Olha só. Imitação aí, né? Imitando aí um próprio dourado, né? O próprio peixe do mar, o dourado. Olha que legal. Olha que sensacional. É muito legal, né? É muito legal. A dojo realmente superando. Aí você tem aqui um coral alaranjado, né? Olha só. Olha que bacana. Muito doido, né? Muito doido. As iscas da dojo são sensacional. E esse aqui, o coral, dividimos assim, um roxo com pink, né? E branco. Espetacular, né, pessoal? Espetacular. Esse aqui pra você pescar aí no mar, pescar atum, pescar próprio dourado, olhetes, olho de bois, caranhas. Pessoal, isso aqui, o pessoal vai pro Panamá ali pescar. Meu Deus do céu, isso aqui é rebenta de pegar. É uma opção nacional, fabricante dojo. Uma isca com custo-benefício espetacular. Você vai comprar essas iscas importadas, por exemplo. Isso aqui é uma fortuna. E a dojo, eu tenho aqui na loja, com preço camarada, muito bacana pra você. Tá aí, pó por pó por pó, 180. Eu vou deixar o link dessa isca aqui na descrição do vídeo. Ou se você preferir, no setor de comentários, também vou deixar afixado aí, no primeiro dos comentários pra você adquirir. Clica, vai lá na loja feita de pescador pra pescador. Loja Espaço Pesca. E já dá uma olhadinha aí. E se você quiser comprar, já pode comprar também. Isca top demais, pessoal. Fica aí a dica, tá apresentada pra vocês aí. A isca que chegou. Pó por pó por pó, 180, pessoal. Valeu? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Deixa aquele like pra gente. Se inscreve aí no canal, se você não é inscrito. E aciona a sinetinha. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri